Fala galera, tudo bem? Estou aqui de volta para falar hoje sobre a tecla SHIFT, uma tecla muito importante na controladora da Cassio, a XWDJ1. Vem comigo conhecer as funcionalidades que você pode executar simplesmente pressionando a tecla SHIFT desse controlador. Vamos lá? Bom pessoal, na Trackformer XWDJ1 você tem dois botões nomeados como SHIFT e também como RIGHT SCRATCH e LEFT SCRATCH. Então, no caso aqui, se você simplesmente pressionar o botão SHIFT, ele vai selecionar qual do lado, se é o lado A ou o lado B, você vai fazer o famoso scratch que os DJs utilizam. Só que quando eu quero, por exemplo, apagar os hot cues que eu mostrei no vídeo anterior, você pressiona a tecla SHIFT para acionar a função secundária, que aqui no caso está apontado como CLEAR. Da mesma forma, se eu estiver utilizando um efeito, vamos colocar o ECHO, se eu manter pressionada a tecla SHIFT, olha que bacana! Então, eu tenho aqui o CRUSH e um FILTER, dois efeitos diferenciados que eu posso utilizar com o meu aplicativo aqui no Trackformer. Então, a função SHIFT vai acionar funções secundárias do seu Trackformer, ou seja, tudo que estiver escrito aqui na borda do seu produto será acionado com a tecla SHIFT, beleza? Esse é o Trackformer XWDJ1 da Cassio, essa mega controladora portátil para você carregar para onde quiser. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!